Fala galera, aqui é o El Mago, vamos começar mais um vídeo da Dofus World Cup e hoje é dia de Doomed, o antigo time do Sapeu, né velho? Enfim, Sapeu conquistou a vaga para Liga Prata com essa equipe e depois saiu do time. E bom, algumas mudanças aconteceram de lá pra cá, mas eles vão enfrentar a From the Abyss jogando com o Krah, mano. Sim, teremos o Sheldos 2, mas um Krah. Krah, exatamente, um Krah. Krah Sheldos 2, enfrentando o Panda Sacrereop. Bora pro jogo, ele tá um pouco acelerado porque a partida foi muito longa, mas é isso, velho. Vazou ali a Solary olhando pra vocês aí, ó. Bora pro game, mano. Ó, o turno 1 já começa com o Panda do Tai, inclusive eu acho que esse é o Tai Sanguinaire, aquele cara que joga muito de Osa também. Foi muito bem de Osa na Tarkant Cup. Ele joga, puxa o Krah do G Abyss e já joga ele pra baixo lá, perto da sua equipe, manda estabilização, fica bebo e é isso, segue o baile. Quem joga agora é justamente o Abyss. Dá-lhe Viper, exatamente, o Viper agora faz parte do time da Doomad. Chega a vez do G Abyss, ele já empurra o Viper ali, manda umas devoradoras e sai vazado como pode, né? Focou o Sacre aí, a From the Eves, pelo menos por hora. O Yop com bastante resistência e empurrão também, né? O Viper é o Yop. Ele já pulou no G Abyss, deu um furor e foi-se embora. Lá vem o Astu, Astuzeira de Schellor. Resistências estão em dia. Escudo de Elisael, eu não sei se ele tá de retirada, aparentemente sim, ó. Já colocou o Quadrante, vai de Petrificação. Até que tá batendo legal de chance ali, né? Ok. E tira alguns pedaços do Panda. Quem joga agora é o Clark e o Sacre, que tá de agilidade. Tem bastante resistência e empurrão, tem bastante esquiva, perda de PA. E na sequência vai jogar o Zeppin. Ele já bota a mascareta, manda o pivô, pula pelo Astu, vai dar plastrão ali pra todos seus aliados, inclusive o Quadrante do Schellor. E colocou a mascareta pra travar o Panda, que joga agora, só tem 7 PAs e 5 PMs. O Thay é FCMA, esse que tem 72 de esquiva, perda de PA, velho. Ele pega aqui o famigerado Krah do Geabice e leva muito pra longe. Chega a vez do Geabice, ele chega aqui na reta, coloca o Iop no estado de gravidade, se empurra, empurra o Iop, se empurra novamente. E, bom, belo movimento aí, né, do Geabice, cara. Eu acho que essa é a primeira vez que eu vejo o Geabice manipulando o Krah. Se não for a primeira, tipo, é uma das, sei lá, no máximo ele deve ter jogado de Krah umas três vezes aí, que eu vi, né. Mas acho que nem chegou a tudo isso, não. Chega a vez do Menino Astu, ele vai bufando como pode, podendo como bufa, tira bastante pontos de ação aqui. O Quadrante vai pra lá, vem pra cá no Paradoxo e quem joga agora é o Clark. Só tem cinco P.A. Zutacra, irmão, esse aqui tem 90 de esquiva perda de P.A. Colocou uma espada e deu pelo Ourinho? Ele deu pelo Ourinho dele próprio, aparentemente. Já avançou ali, já vai, mãe? Tchau, beijo, te amo. Mãe, eu venho. Tá bom, valeu. Eu te vejo um filminho, tá? Tá bom. Tchau, fica comigo. Tchau, às vezes quando chegar. Tá bom. Minha mamãe tava aqui em casa. Chega a vez do Zeppin. Ô, mãe, mãe, mãe. Vem aqui, rapidão. Aparece aqui que esse vídeo vai ficar no YouTube, vai ficar salvo. Vem dar um oi aqui pra galera. Minha mãe que tá no ritmo todo parisiense. Já falei, inclusive, pros caras da Twitch. Agora vale dizer pros caras do YouTube também, velho. Você que é um novinho rico, né? Gosta de mais experiência, uma mulher mais experiente e tal. É como ele me ama. Minha mãe tá em busca de um pretender. Mas tem que ter dinheiro, mano. Não tem jeito. O estilo de vida dela precisa... Não é caro, né, mano? É caro, é caro. Ele fica me oferecendo aí, gente. Olha que horror. Tá vendo, mãe? Te amo. Dá pra ti. Mãe eu venho. Tá, tchau, gente. Tá bom, tchau. Vai com cuidado. Obrigada aí pelo apoio pelo filhão, viu? Pede um sub aí, mãe. Vê se você faz alguma... Gente, por favor, por favor, encarecidamente, dá um sub pro meu filhão. Ah, como que eles me chamam de... É o Maga, né? É o Maga tá pedindo. Eles querem onde é o Mãe. É isto. Vem da mãe por cama. Se quer tomar banho, sai fora. Ó, enquanto a gente trocava uma ideia aqui, o jogo tá rolando, né, mano? Tchau. Tchau, mãe. Valeu. Foi pra cima do Astu, tirou os PMD, ele procurou, fez o que tinha que fazer, enfim. Deve ter erudido o Astu também, velho. Esse jogo aqui vai um pouco longe, então não é agora que o Astu vai morrer. Vamos ver o Clark, mano. Já se avançou. Vai passar o Ebono pra cima do Abyss. Aí bateu muito, tá? O Astu não vai morrer agora, mas o Abyss eu já não sei. E é isso, papai. Tomou um danão do Clark. Lembrando que o Clark e aí o Sakura, ele joga a main side, né, mano? O maluco é bom de side, né, viu? Bom, o Zobaldo menino Zepin já se avançou, trocou aqui com a espada na cava argada. Ô, louco, bicho. Mandou aquele inferno de 600 de dano, se bufou potência por dois turnos e mandou a Tortoruga ali pra cima do Geabice. Chega a vez do Tai Sanguiner. Eu vou chamar de Tai Sanguiner, mano. Já. Porque Tai e SMA é difícil, né? Não existe pronúncia, eu sou Tai. Bom, ele botou o barril, pegou, jogou, bateu, curou o Iope. Essa malefísica, quando o cara tem mulher de distância, é interessante também, né? E diferenciado o pano de malefísico, tá? Não sei o martelinho de ouro lá. Mas ok, chega a vez do Geabice. Ele tá com 3.396 de vida máxima, mano. É, o Abice tá numa situação difícil. Mas bateu muito, cara. 905... Quanto? 906 de dano ali na flecha massacrante pra cima do Sacrer, velho. Que isso, papai? Chega o Viper, ele libera, mutila, sopra, Friction, Pugilato e Torta. O Astu já joga o panda aqui pro lado do Sacrer, bufa o Syncron mais uma vez, coloca o novo Quadrante, enregelamento, rollback pra puxar o Zobal de volta aqui pro jogo e colocar os caras em Telefrag, né, velho? Tirou alguns peças do Sacrer, que vai jogar agora com 8 pontos de ação e 6 de movimento. É isso. Tem muito, tem muito, tem muito. Tó, tô, tô, tô. Valeu. Nossa senhora, velho. O Geabice é daqui pra cova se o Zepin não fizer milagre, hein? Se o Zepin não fizer milagre, o Geabice vai de ralo. Mas a Tortoruga chegou. Trocou de máscara. Aí também rola um plastrão e um pericei de arma. 6 APs pro Panda. Joga agora. Lembrando que o Zobal é de inteligência na Front of Heaven. Então ele vai poder curar aquele Krah no próximo turno, caso ele esteja vivo. O Panda, como em praxe, né, já botou o Shadow em gravidade. Vai jogar longe. Aí já anula bastante o Menino Astu. O Syncron do Astu, que nesse momento tem 3 buffs em 5 turnos. Quem joga agora é o Abice. 1605 de vida, 3236 de vida máxima pra ele. 1400 de escudo. Já mandou uma flecha de concentração. Puxou todo mundo pra perto. Passou o Ebano ali pra cima do Sacrer. Bateu mais um pouco. Tentou tirar PM, não conseguiu. E botou o Sacrer novamente no estado de gravidade, com a flecha esmagadora. Chega a vez do Viper. Ele faz a famigerada intimidação pra cima do Zobal. E vai batendo o Krah, puxando o Krah do Abice. Finaliza o turno, bufando Virtude pro Sacrer. Lembrando que o Abice ainda tá de Friction no Krah, né. Por isso que ele foi puxado. Quem joga agora é o Astu. E aí tá no turno um pouco complicado, mas ele pode isolar o Panda se quiser, né. Olha lá, é o que ele vai querer, aparentemente. Soco de Shellor, Regelamento, Duas Petrificações, Aracne. O Astu que nessa vez não bufou o Sincro, né, nesse turno aí, ó. Acabou passando desapercebido ali a bufada. Acabou não bufando. O que é ruim, né. Quem joga agora é o Clark. Mandou a pulverização. Carnificina, hemorragia. E na sequência joga o Zepp. Mandou o Martelão de Cura. Curou bastante ali o Krah, mas acabou curando o Sincro junto um pouco, né. Vez do Panda. Pega Aracne, joga longe. Pega o Shellor, joga longe. Mais uma vez o Panda vai anulando o Shellor do Astu, mano. O Panda anula o Shellor muito fácil, né, mano. Pô, é muito complicado você enfrentar um personagem que te anula com um PA, tá ligado? É foguete, mano. Mas lá vai. Quem joga agora é o Abyss. Oito PA's pra ele. Vai dando flecha devoradora. Flecha de retirada. Novamente retirada. Ficou preso pelo Pandawasta. Ah não, ficou preso na herediagem, né. E correu. Vez do Viper. Mandou o soco, né, a concentração. Pulou. Seis PMs, velho. Chegou no corpo a corpo do Abyss. Mutilou. Revige pra dar 20% de erosão. Concentração e fé. Nesse momento o Shellor tá com pelo menos uns 30% de erosão. O Shellor não. O Craco uns 30% de erosão ali, né. Dessa vez o Astu conseguiu bufar o Sincro, né. Mandou um rollback ali pra bufar o Sincrão. Sincro com 4 buffs. O Astu corre de ladinho. E o próximo a jogar o Sacre do Clark. Eu ia falar do Crack, mano. Pode ser Crack também, né. O Crack do jogo. Projeção, fulgurança e hemorragia. Toma. Bateu no Abyss. Quem vai jogar... Já tem duas espadas o Sacre aí, né, velho. Vai se curando cada vez que as espadas batem. Inclusive eu particularmente prefiro essa espada do que a outra. Porque ela cura o Sacre. Ela é braba. Boa noite. Seja bem-vindo, Akus. Tudo bem contigo? O time da Frondevs é complicado também. Porque só o Crack pra erosão, né, mano. Fica difícil. Mas o Zobal removeu o Iope ali agora. Qual classe são boas no colisão low-level? Krah, Enu, Steamer, Panda. Tudo isso aí é bom. Feka também é top demais. Bom, o Panda ficou com o Shellor no colo. E de novo tá em gravidade o Nino Astu, mano. Como é que se joga esse jogo se todo turno o cara tá em gravidade, velho? Crack de Agile. Ó, esse Crack tá jogando esse jogo aqui agora de agilidade. Fica vendo, o Cage. Flash de recuo. Flash de devoradora. Torta. Passou o Ebano. 947 de dano na devoradora. Pra cima do Viper. Ele já toma dois Ebano. O cara tá com 846 de vida. 6 APs. 6 PMs. Ele dá um duelo pra ficar com imunidade à distância. E é isso, mano. Nossa Senhora. Acho que ele bufou a vitalidade também. Lá vem o Astu. Colocou um novo quadrante. Botou uma trap. 3 APs. Acho que ele não... Não bufou o Syncron de novo o Astu, cara. Tá difícil pra ele bufar. Chega o Clack, libera. Joga o Yop de lado. Pra tirar o Yop do alcance do Zobal, né? E o Zobal agora sem PM 22. Vai ter que fazer o possível pra escudar o Krah ali, né? Enfim. Mas o Panda agora também ficou bem longe da brincadeira, hein? O Panjinha ficou longe. Tá distante. Talvez ele finalize o Syncron. Não sei. Tortoruga no Krah. Tortoruga no Quadrante. Tira dano do Yop e do Sacre. Do Zobalzinho. Passou com 2 PA ali, mas não tinha mais o que fazer com esses 2 PA, não. Quem joga agora é a Mascareta e na sequência o Pandão. 300 de vida na Mascareta. A Mascareta ficou numa simetria do Syncron ali, tá? Lá vem o Panda. 7 PA e 2 PMs pra ele. Mais uma vez. Pega o Xelorotai. Joga de lado. Bateu. Bateu de novo. Dessa vez o Astu não está em gravidade, hein? O GE Abyss, em contrapartida, está com 1.557 de vida. E nesse turno ele não vai conseguir causar danos do Yop, porque ele está em muita distância, né? Intimidou o Sacre, colocou em estado de gravidade. Buffou a perícia de arco. Deu uma flecha dispersante e correu o GE Abyss o que podia. Mano, o que o Astu vai fazer pro Sacre não finalizar o Krah, velho? Vai tirar a P.A., né? A jogada do Astu, acredito que seja tirar a P.A. do Sacre. Porque se ele não fizer isso, era uma vez o GE Abyss, né? Se bobear. Vamos ver. 13 PA e 5 PMs pro Astu. Paradoxo. Petrificação. Voltou. Mandou o teletransporte. Buffou o Syncron. Jogou de novo o Zobala pra baixo. Pra ele ser puxado aqui pra cima no retorno do Paradoxo, né? 9 AP e 6 PMs pro Sacre. Foi bem a jogada do Astu porque ele traz o Zobal pra tentar proteger o Krah. Torta, Martelo da Lua e Pacto de Sangue com Pelourinho, né? Pacto de Sangue não, Mutilação e Pelourinho. O Sacre vai se protegendo ali um pouco o Tai, né? O Tai não, o Clark, desculpa. Vai chegar a vez do Zob. Show Vits e Mogli do Espectador. Aí o Show Vits perguntou, você ganhou, Mogli? Aí o Mogli fala, sim, você, mano. Aí o Show Vits fala, sim. Aí o Mogli fala, GG. Mais um turno onde o Menino Astu está em gravidade, graças ao Panda, cara. Não tem um dia de paz, o Astufinho. Bom, o Yop mandou Vitalidade e Furor. Finalizou o Arachne, bufou uma... Um golpe do Grunobi lá e uma torta. Alguém mandou um ponto de interrogação ali, não entendi porquê. E lá vem o Astu agora. Ele esconde o Gerabice, tira a P.A. do Panda, tira mais P.A. do Panda. Tirou bastante o P.A. do Panda e mandou uma confusão. Mais uma vez não pôde bufar o Sincro. Quem joga na sequência é o Sácarer. 2.200 de vida para o Clark. 3.920 a vida máxima. 1.200 pontos de escudo. 9 pontos de ação. 6 de movimento. Lá vem ele. Salve, Fernando. Muito obrigado pelo follow. Seja bem-vindo, cara. Tudo bem contigo? O Zobal cura no Dolfo? Se estiver usando arma de cura, cura. Se não, não. Tem alguns feitiços que ele rouba a vida, né? Ó, nessa altura aí, o Viper tá com duas detalhadas bufadas, mano. Tortoruga no Sincro, hein? E Tortoruga no Abice. Quem joga agora é o Panda. Ele só tem 6 P.A. Tá longe da brincadeira. E o próximo a jogar é o Jean. Opa, tudo ótimo. Pô, que legal. Seja bem-vindo, velho. Joga azul do Afitus, mano. Bom, aqui o Pandão ficou com o Iop no colo, mano. Os caras tão com medo de perder o Iop no Viper aí, cara. Chega a vez do Abice. Ele bate em tudo que é coisa ali. Bateu nas espadas do Sacra, mas não finalizou nada por enquanto. Finalizou o Panda Wasta, né? Agora finalizou a espada na Massacrante. Tem 2 P.A.s e 4 P.M.s aí do Jean. Deu ali uma flecha impactante e saiu vazado. O Iop desce do colo do Panda, bufa o Furor na Cenoura, finaliza o Maracne. Os caras vão limpando as invocações aí no mapa, por hora. Bufou o Friction e vazou. Chega a vez do Astu. Rolou uma desincronização ali no sincro. Ih, isso aí tá com cara de que vai ser sincrada, velho. É sério que ele vai conseguir? Não, ainda não. Ele só trouxe o Sacra aí pra cima. Não entendi muito bem o que Astu fez, na verdade. Na real, ele bufou. Ó, os caras tudo mandaram no chat. O que é isso? Não entendi nada, não sei o que. O chat, todos os comentários foram isso. O que ele quis fazer, não sei o que lá. Duras críticas ao jogado do Astu. Mas o que ele fez, de fato, foi bufar o sincro com o Paradoxo, tá ligado? O sincro dele, nesse momento, tem 6 buffs. Mas foi duramente criticado pelos espectadores da partida. Eu também não entendi muito bem. Mas talvez ele dera só bufar o sincro mesmo. Sei lá. Talvez ele soubesse que o Sacra não finalizaria o Krah, né? Então, tipo, segue o jogo. Bufa o sincro. E dá ali, velho. Até porque tá faltando dano na Fronde Abyss, né? Tô um pouco com esse sentimento. Ao longo do jogo, tá faltando dano. O Krah já deu algumas boas flechas de 900 de dano. Aí, umas duas, talvez três vezes. Mas, por hora, tipo, tá jogando sozinho, né? Sei lá. O Shadow tá tirando bastante PA, mas não bate muito. O G-Abyss colocou gravidade no Yop e se mandou embora. Mas, e aí o Gif já manda ali, ó. Eu não comprei, eu não entendi nada. E esse turno? Porque ele é um Krah. Alguém mandou algo assim, tá ligado? Foi isso porque ele é um Krah, não tem o que fazer, sei lá. Chega a vez do Astu, ele coloca um novo quadrante. Vai ter 100 Krah das bobear, hein? Tá na simetria. É isso, ó lá, ó. Olha aí, ó. Pronto. Olha aí a sincrada. 2.380 de dano e vá, pô, velho. O chat aí, espectadores, cornetando a Frodehebs, velho. E quando você menos espera, plimba. O Astu dá uma sincrada de 2.380. E aí os caras falam, beleza, é isso aí, então. Mas, jogo estranho, mano. Mas a Frodehebs tá ganhando de Krah. É o boneco que mais perde, velho. O boneco que menos é jogado. E quando joga, perde. Mas tá difícil, ainda não acabou não. Esse Krah já tá muito chumbado, né? Mas os caras perderam o sacro. Perderam bastante dano. Perderam o posicionamento. Perderam, enfim, bastante coisa, né? E o personagem, mano. Chega a vez do Abyss. Ele tá com 1.890 de vida máxima. Flecha de retirada, devoradora. Massacrante, retirada de novo. Vez o Viper, ele vem pra cima. 11 PAs e 1 PM. 5.000 de vida máxima. E aí, vai bater no Zobal, mano. Vez duas tu. Regelamento, novo Syncro. Soco de Shellor. Bota o Yop e o Telefrag. Tira um PA com desaceleração. Removeu ele uma vez. Regenerou. E petrificou. 2.000 de vida o Zep. Tem que se escudar um pouquinho, né? Tem que aproveitar pra manter essa vantagem da From the Ebs aqui. 2.046 de vida pra ele. Botou o Yop incurável, mano. Não quis escudar porcaria nenhuma, não. Foi com tudo pra cima do Yop. Deixou o incurável. Já força o Panda a usar a estabilização e terminar o turno com o Yop no colo, né? Porque senão é Vapo. E vai ser a segunda vez que o Panda vai pegar o Yop no colo. Reduz os danos finais provocados em 50% Viper agora. Agora quando o Panda termina com alguém no colo, essa pessoa vai reduzindo os danos até ficar pacifista. E o Geabi se castigando com o Panda, fi. O Yop com 335 de vida. Incurável. Desceu do colo. Vai tentar matar o Zobal. Erosão. Sincrada milionária. Falou o Geabi. Olha aí, ó. O Geabi se meteu essa, velho. Fizemos uma popularização da jogada, tá, velho? Pô, velho. Isso aí foi top, tá, mano? E aí toma Inferno. Inferno, torta, purgatório. Já finaliza ali o outro. O Pandão foi-se embora e agora são todos contra o Krah. Aliás, todos contra o Yop. E tá lá, velho. É isso, rapaz. E ainda teve o Geabi se mandando. Sincradas milionárias, mano. Que da hora, velho. É por isso que eu torço pra Front of Herbs, pô. Como é que você não vai torcer pro time desse? Você que não torce é maluco. Tem Sincrada do Astu. É o único time que ganha com o Krah. Mentira, a Polia também ganha de Krah. Mas é isso, velho. Que da hora, mano. Nem sabia que ele tinha falado isso daí, não, mano. Vai, que da hora, mano. Tô feliz. Se você gostou do vídeo, deixa o like aí. Se inscreve no canal. Deixa um comentário. Até o próximo. É nóis. Valeu. Falou. Fui.